Fala rapaziada do Portal 15 Gameplay, estamos aqui e vamos para mais uma gameplay de Super Mario World. Dessa vez nós vamos fazer a Butter Breed 2. Vamos lá. Essa fase é a fase da pena, vamos dizer assim. Para tudo quanto é lado que tu vai nessa fase, tu tem esses bonequinhos de pena. Então ela é uma fase focada em voo. Vamos para a gente passar dela fácil voando, é a melhor forma possível de passar dela. Mas, aqui como a gente está com o Yoshi Azul, a gente vai ter que se adaptar. Perdi o Yoshi Azul e agora as coisas vão começar a ficar um pouco mais difíceis. Eu odeio quando eu perco o Yoshi Azul, porque o Yoshi Azul tem que ficar com a gente meio que o jogo inteiro para valer a pena. Mas quando a gente perde o Yoshi Azul, a gente se adapta. É que essa fase aqui é chata só por causa desses bichos aqui, porque eles ficam sacaneando a gente o tempo inteiro. Poderia ter passado ela toda boa, não poderia. Mas, não passei. Me ferrei, sofri um pouco, mas passei de fase, que é o que importa. A Butter Breed 2, como vocês viram, é uma fase simples, rápida e meio sofrida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de clicar em gostei, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, que vai ser o Ludwig Keston. Então, vai ser um vídeo um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Até mais, pessoal. E tchau!